E aí, você quer ganhar a eleição ou um campeonato de influenciadores digitais? A Dilson Barroso, candidato a deputado federal em 2018. Mais de 8 milhões de seguidores no Facebook, mas só 42 mil votos na urna. Pastor Sargento Isidório, 67 mil seguidores, menos de 1% do que Barroso tinha. Mais de 323 mil votos, um dos 10 deputados mais votados do Brasil. Meu nome é Lucas Pimenta e eu falo sobre marketing político, marketing eleitoral e comunicação pública. Se seguidores, curtidas e fama garantissem votos, Dr. Ray, com programa de TV, uma série de entrevistas na TV e mais de 300 mil seguidores no Instagram, não teria só 13 mil votos, muito longe de ser eleito. É claro que as redes sociais são ferramentas indispensáveis para candidatos e políticos. É claro que é importante com quantas pessoas o político fala, ou até quantas pessoas ele consegue mobilizar para curtir ou compartilhar o que ele fala. Mas mais importante do que isso é como o político fala. Como o político comunica não só para receber curtidas, mas também para converter essa audiência em confiança. Até porque ninguém vai ser eleito por ter o melhor post no Facebook. Vai ser eleito por traduzir os sentimentos das pessoas e ganhar a confiança delas. Mas como ganhar a confiança dos eleitores? Deixe o seu like, inscreva-se e siga esse canal. Mas a pergunta continua, como?